E aí pessoal, tudo bem? O que que fala é o DJ Daneri Pra fazer uma homenagem Ao grande e saudoso Luiz Gonzaga, o Rei do Baião Mas antes Deixa eu responder umas perguntas pra Pessoal que tá Que tá perguntando, né Dan, como é que tu tá da coluna Gente, eu não tô 100%, tá Eu tô sentindo muitas dores Muitas mesmo Eu não consigo ficar muito tempo sentado Se eu ficar muito tempo sentado As minhas pernas doem A minha coluna dói, a minha hérnia de disco Então Eu fui diagnosticado com Hérnia de disco, escoliose E nervo ciático, né Só que o nervo ciático É devido a hérnia de disco Então eu tô me tratando Tem dia que eu tô com pouca dor E tem dia que eu tô com muita dor Muitas dores, muitas, muitas Tá, então Muito obrigado pelo carinho de vocês Pelas mensagens A galera que se preocupa realmente Com a minha saúde Muito obrigado mesmo, gente Muito obrigado Então É isso Só que A gente tem que fazer fisioterapia Eu tô fazendo A fisioterapia Como o médico tá mandando Se caso não melhorar a fisioterapia Eu vou ter que fazer cirurgia Mas isso em último caso, tá Então Muito obrigado Pelas orações Tá Obrigado as mensagens Que a galera manda pra mim Pra saber como é que eu tô Muito obrigado mesmo Eu leio todas, tá Desculpa não responder Desculpa Porque são muitas Então O que que eu vim fazer aqui Hoje Qual é o vídeo O tema do vídeo Não, tu vai falar da tua coluna Aí tá Luiz Gonzaga Na capa Não Eu vim fazer uma homenagem Ao saudoso Luiz Gonzaga O rei do Baião Ele que nasceu Na cidade de Exu Lá em Pernambuco E nasceu em 1912 E faleceu em 1989 Então eu vou trazer aqui Uma entrevista Que ele deu Em 1981 Tá Grande artista Grande cantor Da Da música popular Com certeza vai ter muita gente Perguntando Olha a coxa do Dan É rosa Isso aqui é a escolha Da minha esposa Brenda Ela gosta de rosa Tá aqui Não tem fuleiragem não Tá aqui mano Tem fuleiragem Tem que gostar também de rosa Ó Então ela tá aqui Ela fica com vergonha De aparecer no vídeo Mas ela tá aqui do meu lado E na foto também Então muito obrigado Tá Pelo carinho de vocês Muito obrigado a galera que Que gosta Que compartilha O nosso movimento Das músicas lindas Das músicas românticas Do forró Do brega Principalmente do brega Então a gente vai fazer Uma homenagem A esse mito Esse mito Do forró Do baião Que é Luiz Gonzaga O Gonzagão Que faleceu Em 1989 Então sou um grande fã Das músicas dele Afinal de contas Nós estamos Na quadra junina É uma das épocas Mais gostosas Do ano Então Quem que não gosta De quadra junina Né Quem que não gosta De fazer uma fogueira Na rua Né As quadrilhas Dançar quadrilha Comeu O bolo de milho O mingau De milho Né As brincadeiras As bandeiras Então Muito bacana Essa Essa época do ano Grande Gonzagão Você sabia que Em 1968 Os Beatles Gravaram uma música dele Hum Sabe qual é Asa Branca É Grande sucesso Do Gonzagão Eles gravaram Eles gravaram em 1968 Então a gente está fazendo Essa homenagem aqui De coração A esse grande artista Do baião Do nosso forró Lá de Exu Quem nasceu em Exu Também foi nosso querido Amigo Zezinho Barros Grande cantor Que eu conheço Através só da internet Não tive a oportunidade De conhecê-lo pessoalmente ainda Ainda não Mas em breve Se Deus quiser A gente vai Conversar A gente vai Tomar um açaí Né Zezinho Abraço pra você Lá em São Paulo Colocar essa entrevista Aqui do Gonzagão Pra mim foi fundamental Pois eu sou filho De uma cantadeira Minha mãe Rezou o mês de Maria Durante a vida inteira E atualmente Minhas irmãs A substituíram E Meu pai Animava No fim das novenas Com a sanfoninha Os forrozinhos Simples Com o povo Simples Lançando descalço De pé no chão Isso aí um pouquinho Da Da Trajetória dele Tá gente Da história dele Isso aqui é um pouquinho Da história do Gonzagão Grande artista Que eu sou muito fã Então tá aqui A gente tá trazendo Um pouquinho De como foi o começo dele Na Na música Como foi que ele entrou na música A família dele E ele conta um pouquinho Nessa entrevista Tá Aqui Tá aí Saiu um pouquinho da entrevista dele História E eu tinha tocado sanfona Nos matos Quem sabe tocar sanfona aqui Regimenta Quem é que sabe ler e escrever Quem sabe tocar sanfona Eu Aí o maestro Mandou pegar Essa voz inigualável Gente Muitas pessoas pediram Pra gente fazer a história dele E a gente vai fazer Com muito cuidado Afinal de contas A história dele Começa em 1912 Né 1912 Então Deixa eu ver Fazendo as contas aí 100 Rapaz 110 anos Se ele estivesse vivo hoje Né Como ele faleceu Em 89 Então Tem muita história E tem documentários Tem muita coisa Até hoje Sempre São lançados aí Novidades Sobre Luiz Gonzaga E eu quero mandar um abraço aí Ao nosso querido amigo Carlos André Tá lá de Recife O cara que produziu Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Tava em baixa Tava Quebrado Tava Devagar o negócio Pro Luiz Gonzaga Gonzaga Tava devagar Aí o Carlos André Grande produtor Que é Grande artista Um dos melhores De todos os tempos Revelou muitos artistas Muitos talentos aí E com certeza Ele falou Gonzaga Bora levantar de novo Bora E Carlos André Foi pra cima Graças a Deus Ele Ele Trouxe Luiz Gonzaga De volta A mídia E ele produziu Luiz Gonzaga E era amigo particular Luiz Gonzaga Foi padrinho De casamento Do Carlos André E Eles eram muito amigos Eu tenho o prazer De ter essa amizade Do Carlos André Que hoje mora Lá em Recife Pernambuco Aquele abraço Ele é de Mossoró Lá de Mossoró Um abraço Obrigado a todos Eu tô me recuperando Tá gente Muitas dores Mas é assim A gente vai ficando velho Vai aparecendo as coisas Né Então a gente vai se cuidando aqui Muito obrigado a todos Pelo carinho Pelas mensagens E o meu abraço Carinhoso a todos vocês Até o próximo vídeo E você sabe Que música boa Nunca sai de moda Valeu